Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo, um molhado de luz, cela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra doçar, deixa cair o seu véu sobre nós. Ó lua bonita no céu, mora o nosso amor. Toda vez que o amor te serve comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que é lindo, pode ficar e se arrepender. Basta um pouquinho de mel pra doçar, deixa cair o seu véu sobre o nosso amor. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Toda vez que o amor te serve comigo, vai sem medo de se arrepender. Toda vez que o amor te serve comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo, pode ficar e se arrepender. ... Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. E vejo um molhado de luz, cela o nosso amor. Quando se esquece de mim Lembra da canção A tua bonita no céu Quando o nosso amor